O Johnny vem, a Suzy vem aí, a minha vem aí. Prepare-se para assistir Recreio com o Johnny e seus lantejolas. O Johnny, o Johnny, o Johnny, o Johnny. O Johnny, o Johnny, o Johnny, o Johnny. O Johnny, o Johnny, o Johnny, o Johnny. A alegria te presente mais uma vez. Seja bem-vindo, a festa é de vocês. Sou, sou o Johnny, sou, sou. 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 O Johnny sou eu. Sou, sou o Johnny, sou, sou. Sou, sou o Johnny, sou, sou. Sou, sou o Johnny, sou, sou. Sou, Johnny, sou, sou. O Johnny sou eu. Sou, Johnny, o 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 Johnny. Senhoras e senhores, tudo é tão igual Que às vezes vale a pena ser anormal Cair ruim, mal, coisa e tal Sair do tic tac vai ser legal Música é liberdade O Johnny veio mostrar Sou, sou, sou o Johnny, sou, sou 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 E o Johnny sou eu Fim de papo Música é liberdade Suze toa Um novo jogo sem perdedores Um novo gosto de muitas cores Um novo rosto cinza São os novos nariz Novos conceitos e valores Novos suspeitos pelos corredores Novos jogos e fervores Vem os tambores Vou desenhar Depois pintar Porque eu sou eu Sou assustador Sou a alma tensão Mando rindo à toa Confere o juízo E diz a vida Vou me soltar O amor chegou Confesso me pegou Com todos os dias Tem dia que o dia E vou acabar Como dizer não Como dizer não Essa tentação Na caramba, na onda Na geração Tudo bem virado e não é viragem De olho Paisagem Podivinar Sem desenhar Porque eu sou eu Eu Sou assustador Sou uma nova pessoa Quando rindo à toa Quando rindo à toa Confere o juízo E o teu amigo Vou me soltar O amor chegou Com o resto que pegou Com todos os dias Que um dia Que um dia Que um dia nem ouve Amar Pra que dizer não Porque o Johnny Eu Eu Sou assustador Eu Sou assustador Eu sou Eu sou Eu sou assustador Sou uma nova pessoa Amo Amo E não à toa O amor chegou Confesso que me pegou São os novos lares Vou te pintar Sem desenhar Eu sou Assustador Amia Com vocês Amia Eu me chamo aninho, olha então Pra entrar na minha eu falo desse bom Tenho um amigo que me enlouquece Muito mentindo quem eu conheço Vivi dizendo, Johnny sou eu Eu não sei assistir mais que me enxame Eu disse bye, 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 bye Eu disse bye, 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 bye Eu disse bye, bye, John Papai, Johnny sou eu A turma lá da escola não é tipo a celular Mas sempre de escola pra azar Meio atrapalhado, mas não leva a mal Tomando de pedido é legal Mas sempre de escola ainda vai conquistar Só que pra mim não é bem assim Eu disse bye, 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 bye Eu disse bye, 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 bye Eu disse bye, bye, John Papai, Johnny sou eu Eu disse bye, John Papai, Johnny sou eu Eu disse bye, John Papai, Johnny sou eu Eu disse bye, bye, John Papai, Johnny sou eu Eu disse bye, 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 bye Eu disse bye, bye, John Papai, Johnny sou eu Todo mundo batendo palma, vamos lá galera Eu disse bye, 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 bye Eu disse bye bye John, bye Johnny sou eu Não vai lembrar de um horizonte o meu, hehehehe Fortale, criançada! Fortale! Deus do bem, cara! Fortale! Meu Deus, mas vocês estão animados, né pessoal? Sim! Nós somos os Johnny e seus Lantejolas e viemos hoje nessa tarde maravilhosa falar um pouco com vocês e fazer algumas perguntas, tudo bem? Sim! Como é que é? Sim ou não? Sim! Agora eu entendi! Então vamos lá! Pergunte, Suzy! Johnny! Não, começa! Tá bom! Johnny! Tá bom, tá bom! Pessoal, nós podemos andar de carro sem usar o cinto de segurança? Isso aí! Muito bem! Agora eu tenho outra pergunta pra fazer pra vocês! Pergunte a minha! Johnny! Fica quieto! Pergunte a minha! Johnny! Tá bom, tá bom! O motorista pode dirigir enquanto fala o celular? Não! Muito bem! Mas vocês responderam muito rápido essas perguntas! Foram assim ó... Ah não, sir! Não! Johnny Lantejola! O quê? O que foi? Você deu alguma resposta das perguntas pras crianças? Eu? Eu não! Mas e os seus dedos que tão mexendo agora? Mas que dedo tu tá falando? Aninha! Desses dedos aí? Esse aqui? Não! Ai gente! Como o Johnny atrapalhado! Já que ele tá meio fora, né? Ele deu alguma resposta com os dedinhos dele pra vocês? Sim! Que feio, Johnny! Tem certeza? Criança! 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 Já que as crianças disseram que sim, você não vai ganhar um pirulito docinho e colorido no final! Como é que é? Aninha! Não vou ganhar pirulito? Isso mesmo! Tá bom! Posso ganhar um pirulito! Mas vou ganhar uma praça da Suzy! Não vai não, Johnny! Também não vou? Não vai não! Mas por quê? Ué! Porque agora era de cantar! Simbora, pessoal! Uhul! Legal! Como dizer não há tanta tentação? É o que você diz em alto e bom som Mas nada vai mudar por aqui Sou Johnny! Tome cuidado com esse arte maioral Que por vezes mais parece água e sal Mas nada vai mudar por aqui Tô Suzy! Tome cuidado com esse arte maioral É verdade! Tome cuidado com esse arte maior E a sua vida maior! Tomei juntos com esse arte maior E também não vai mudar por aqui Vezes todo dia e sempre um a um Tipo assim, um por todos, todos por um Mas nada vai mudar por aqui Vamos curtir Algo lá, espere aí Quem conhece sabe que A baguera é de coração Nossa amizade é o show Até a mãe pintou Nós temos um dom de abertura Vezes todo dia e sempre um a um Tipo assim, um por todos, todos por um Mas nada vai mudar por aqui Vamos curtir Vamos curtir Vamos curtir Obrigado galera O Johnny e suas lentejolas agradecem Ué, cadê a Suzy, pessoal? Bem, aproveitando que a Suzy não tá aí Eu queria mandar um abraço bem carinhoso Pra todas as gatinhas aqui presentes É que a Suzy, ó E também olha Johnny! O que que você tá falando aí? Suzy, tu tava aí? Eu não tinha te visto Caramba! É que eu tava dizendo pra eles Que você tá crescendo E é mais bonita que uma borboleta Não foi isso, pessoal? Mentiroso! Abre-se as cortinas Alguém quer um par Lá vem a menina Que bela exemplar Você é convencido A mãe avisou Mas é bom partido Papai já gostou Eu não só vinte anos Nem deu pra esquentar Já fiz os meus planos Pelos quarenta casais Se você tá pensando Que vai me enganar Pois vai se achando Alguém vai chorar Porque se apressar Se namorar É sempre tão bom Mas pra mãe de casar Nem pensar Em Suzy, querida Assim não vai dar Não Que o Johnny me ama Nem preciso falar Ele só faz um drama Porque ao soviar Quem sabe a vida Não deve brotar A gente combina Até o nosso olhar O papo acabou O papo acabou O papo acabou Mas já acabou Como é que pode Não paga o ritual Como é que pode Não paga o ritual Como o Johnny e a Suzy Como iriam ficar Ele pega na mão dela E ela pega na mão dele Ele cola o som nele E ele cola no céu Como é que pode Não paga o ritual Como o Johnny e a Suzy Como iriam lançar Ele pisando o pé dela E soca nela Sentiu o pé Ela puxa o orelha dele Pra ver que porquê Como é que pode Não paga o ritual Como o Johnny e a Suzy Como iriam lançar É lá pessoal Bora publicar agora Cadê a Suzy Que a Suzy É todo mundo Não paga o ritual Vamos lá Como é que pode Não paga o ritual Como é que pode Não paga o ritual Como o Johnny e a Suzy Como iriam ficar Ela quer e porém Ele quer ficar ali Ela ameaça Dar fora Ele tendo que colher Como é que pode Não paga o ritual Como o Johnny e a Suzy Como seriam casal Como é que pode Como é que pode Num papo virtual Como é que pode A linha Johnny Que susto Tu tá vendo que a música já acabou? Tá, mas precisa estragar minha felicidade Não né Tem que vir o Johnny A linha Tá, o que que foi? É que eu quero saber Se tu trouxe o pirulito pra eles Pirulito? É pirulito Deixa eu consultar minha memória Eu tenho memória Claro, os pirulitos É óbvio que eu trouxe, né É igual eu sou o responsável É Johnny, eu sou o responsável Pessoal, mas vocês só vão poder ganhar os pirulitos Se vocês responderem mais uma pergunta, tudo bem? Sim Muito bem, muito bem Então vamos lá Peraí, peraí, peraí Só um minutinho Eu escutei direito Sim Ah, agora sim Pergunta de novo Sim Muito bem Só vão ganhar os pirulitos Responder direitinho, é isso? É isso Ok Vamos responder direitinho? Sim Muito bem Então vamos lá Então Crianças até 10 anos Podem andar no banco da frente, pessoal? Muito bem Muito bem Bom Mas já que a Suzy fez uma pergunta Eu tenho outra pergunta E essa vai pro Johnny Lotejouro É pra mim? É pra você mesmo Existe algum outro Johnny aqui? Mas não era pra eles Johnny Então pergunte a minha Você Eu Trouxe os gibis que as crianças vão ler? Ai, eu sabia Nem precisava uma resposta de sim E agora, Suzy O que a gente vai fazer? Por tua sorte, Johnny Euzinha aqui Trouxe os gibis A luz do filho do ônil Graças a Deus Que bom, Suzy Que tu trouxe Que legal Mas é que É que o seguinte, pessoal É que eu esqueci Mas é o quê? Ah, esqueceu, Johnny? Mas eu esqueci Vocês estão vendo Que ele esqueceu, né? Então agora, Johnny Vai ficar ali atrás E não vai cantar Para a próxima música Como é que é? Não vai Como é que é? Isso Eu vou ficar ali atrás? Isso aí E não vou tocar? Não vai Não vai ficar legal Vai sim Johnny Não vai ficar legal Johnny 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 Ah, bom Ah Vamos lá, pessoal Um dia alguém disse Andar na pior Outro alguém disse Andar na melhor Não, para, para, para Está horrível O que é isso? Ô, Johnny Vem aqui um pouquinho Por favor O que foi agora, meninas? Vira de frente Vira melhor Você não falou Que era pra ficar de coisa? Mas, Johnny Não explica Por favor Tá bom Tá bom Mas o que foi agora, meninas? É que assim, Johnny A gente começou aqui Cantar para eles E não deu muito certo E a gente precisa Que você toque para a gente Eu falei Que não ia dar certo Então, você vai tocar? Agora não Não toco mais Ó, Johnny Por favor Não toco mais Vamos lá, pessoal Toca Toca, toca Toca, toca 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 Um dia alguém disse, anda na pior Outro alguém disse, anda na maior Mais do que não Nós não podemos é desistir Pra não deixar de sorrir E sendo assim, crescer vale a pena Os rotejoas valham alegria Se me engano, eu sou a Suzy Se me rebelo, sou a Nia Se se sorrir, então sou o Johnny Nós somos outras coisas que o dia quer ter Mas ficamos contentes quando vamos brincar É por isso que Nós hoje estamos bem aqui Queremos você feliz E sendo assim, crescer vale a pena Os rotejoas valham alegria Se me engano, eu sou a Suzy Se me rebelo, sou a Nia Se se sorrir, então sou o Johnny Os rotejoas valham alegria Se me engano, eu sou a Suzy Se me rebelo, sou a Nia Se se sorrir, então sou o Johnny O que dói na gente É não poder E a cada sorriso no olhar O coração vai saber É por isso que Nós hoje estamos bem aqui Queremos você feliz E sendo assim, crescer vale a pena Os rotejoas valham alegria Se me engano, eu sou a Suzy Se me rebelo, sou a Nia Se se sorrir, então sou o Johnny Os rotejoas valham alegria Se me engano, eu sou a Suzy Se me rebelo, sou a Nia Se se sorrir, então sou o Johnny Os rotejoas valham alegria Se me engano, eu sou a Suzy Se me rebelo, sou a Nia E se sorrir, então sou o Johnny E aí meninas, não tá na hora do recreio? Mas tu só pensa nisso, Johnny Não é, vocês não? Ah Suzy, dessa vez eu tô com o Johnny Aninha, como assim? Como você tá concordando com o Johnny? Olha, pra mim O recreio é a melhor parte da escola É, é, é É no recreio que o papo rola Quase sem parar É a melhor parte da escola Só pra variar Afinal, somos jovens Nada é quando nunca o ar Alguém aí tem chiclete A salgouma de mascar Alguém aí tem chiclete A salgouma de mascar Me amarro em fazer bolas E a faça até chorar Eu não bebo Coca-Cola Nem se me pagar Mas a linha nem dá bola Pra procurar Afinal, somos jovens Nada pode nos mudar Ahs Ah 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 Me dê aí o chiclete, a saboma te buscar Me dê aí o chiclete, a saboma te buscar Sua disciplina é nova, eu também quero te dar Me dê aí o chiclete, a saboma te buscar Me dê aí o chiclete, a saboma te buscar Jônia vem na barroa, filhas passam em casa É no recreio que um papo rola, fazem sem falar É a melhor parte da escola, só pra variar Afinal somos jovens, nada pode nos parar Vamos te mexendo, te mexendo Sobe, 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 sobe Pratiques fortes, pratiques fortes Somos os da feitiola Pratiques fortes Se embora com tudo Correr, caminhar Coopinentes saudáveis Isso eu não chuto Me dá um bem-estar Brindar de malhar A saúde tem jovem E eu conseguirei Pratiques fortes Pratiques fortes Somos os dos da feitiola Pratiques fortes Pratiques fortes Pratiques fortes Vamos lá, vamos lá Vamos lá, galera De novo, de novo Pratiques fortes Na quadra de competição O número é de diversão Na escola todo mundo Sou um bom aluno Se for a treinar Na etapa da rua Meu futuro tem sorte Pratiques fortes Pratiques fortes Pratiques fortes Pratiques fortes Somos os da feitiola Pratiques fortes Pratiques fortes Pratiques fortes Pratiques fortes Somos os da feitiola Pratique esportes Pratique esportes Pratique esportes Somos um grande gelas Pratique esportes Olá pessoal, todo mundo está vendo o palco pra gente Um grande gelado Um é Já acabou? Não, ainda não Tu não lembra Johnny? Falta uma Só podia ser o Johnny mesmo Parece que nem foi nos ensaios Ah, é Mas calma gente Então vamos cantar Vamos lá pessoal, todo mundo estiver Dançando, vamos lá Vamos lá, vamos lá, todo mundo se divertindo pessoal Vamos lá, todo mundo estiver Vamos lá 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 Nada acaba no bis, não diz, nem pra vida que eu quis Sim, pra mim Olha só Olha o dia de cantar 100% Jones Sou o show Sem resta de porque parou Fiz um X Na alternativa fez Vamo lá, pessoal! Pra que esse cabra lá ir pra cá Reianinha me balançar Porque é o que o Jones dizem Agora! Todo mundo vai vular! Vamo lá! Vamo lá! Nada cabra um bis! Num bis Vem pra vida que eu quis Sim, pra mim O mundo vai funcionar No rock, no top Essa é a veia do rock Fiz um X Na alternativa feliz Não quis Vim pra vida que eu quis Sim, pra mim 100% Jones Sou o show Sem resta de porque parou Isso Um X Alternativa feliz Alternativa feliz Por hoje é só Pessoal Hehehehe Tchau 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 Tchau